Estimado internauta, saudações e bem-vindo a ANGOP para mais um podcast com a TIS. Desta feita trazemos como tema de conversa o desenvolvimento da tecnologia no desenvolvimento do setor da saúde e como isso pode impactar o paciente. Para isso é nosso convidado o engenheiro Alexandro Silva, a quem eu passo a saudar e agradecer por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandro Silva, como se falou. Sou engenheiro eletrônico, mas desenvolvi aqui em Angola outros skills e trabalhei em dois grandes projetos da saúde. O que se tem hoje ou pouca informação que se tem na saúde pública foi desenvolvida nesses projetos que trabalhamos. Muito bem, engenheiro, hoje tal como dizia o tema de conversa, o desenvolvimento da tecnologia desta feita beneficiando então aquilo que é o setor da saúde, se não o setor mais importante. Primeiramente, queria que nos dissesse qual é o impacto da tecnologia, ou seja, qual é o impacto a tecnologia pode então ter no setor da saúde? A tecnologia, de uma forma geral, ela foi desenvolvida, ou ela é desenvolvida para resolver problemas pontuais. Na saúde, é importante que a gente consiga entender aí as duas grandes vertentes. Tecnologia trata de problemas, desenvolve soluções e saúde o tema central é a vida. Como vê o uso das tecnologias no setor da saúde nos últimos tempos? No mundo tem, é uma tendência, o uso de tecnologias, inteligência artificial, machine learning, o conceito da saúde preventiva hoje é muito utilizado, utilizando sempre tecnologias, smartwatches e vários outros equipamentos de leitura, integrando, passando informações de saúde real time, 24 por 7, ou operadoras, ou quem trabalha divulgando essa informação. Como é que a telemedicina pode então transformar aquilo que é o acesso à saúde? Ouvimos muito falar em telemedicina. É engraçado falar, porque quando vem o conceito da telemedicina, é importante ressaltar que a telemedicina, o conceito é muito amplo. O que é que pode ajudar muito aqui em Angola é a questão da teleconsulta. A relação da telemedicina, especificamente a teleconsulta, é a relação médico-paciente. O grande diferencial é que a teleconsulta, ela consegue, no vasto, em qualquer lugar geográfico, não existem barreiras para o atendimento. Então, o médico consegue fazer seu atendimento, ele consegue levar a saúde nas 21 províncias, vamos dizer assim agora. Então, consegue levar a saúde e o atendimento a qualquer lugar. Sobre vantagens da digitalização dos registros médicos para o paciente, fale-nos um bocadinho sobre isso. O conceito do, a gente chama de prontuário eletrônico, o português chama de registro, aqui ainda tem um conceito diferente. Mas o prontuário eletrônico, ele serve na realidade de, para onde você for e o médico que for lhe atender, ele traz todo o seu registro de atendimento. O porquê isso é importante, além de diminuir o tempo de atendimento, auxilia o médico na tomada de decisão mais rapidamente. No caso de urgência, isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Nos últimos dias também não se pode falar sobre o evoluir da tecnologia sem falarmos sobre aquilo que é a inteligência artificial. Acredita que pôde melhorar os diagnósticos médicos? Não só acredito que é o que está acontecendo. A inteligência artificial, no sentido da aceleração do resultado de imagens, do tratamento de imagens, é muito mais assertiva nesse sentido. Então, a inteligência artificial auxilia o médico a tomada de decisões mais rápidas. Ah, mas parece muito mais distante do que a gente imagina. Hoje é utilizado, para quem tem smartwatch, a Apple faz uma divulgação da sua evolução. Só para pegar um viés, planos de saúde no mundo, utiliza essas informações, suas diagens, de quanto você anda, de quanto, se você faz alguma atividade física ou não, para dizer se você vai ganhar alguma pontuação para o seu seguro saúde ficar um pouco mais barato. Então, assim, a inteligência artificial, ela tem um conjunto de ramos, principalmente no menos conhecido como na evolução de medicamentos, e, consequentemente, a melhora do estilo de vida, ou seja, a qualidade de vida em relação à saúde tem melhorado muito. Principalmente a preocupação na prevenção. E a tecnologia hoje é uma aliada primordial a isso. Engenheiro, certamente barreiras é que não faltam na implementação de tecnologias avançadas na saúde. Fala-nos um bocadinho de algumas barreiras, olhando, vamos olhar um bocadinho para aquilo que é a realidade de Angola. Sei que esteve em alguns projetos com o Ministério da Saúde. Falar de saúde sem falar das barreiras e das dificuldades são temas ilógicos. Angola é um grande país, tem feito muito, todos os investimentos que o governo tem feito nos últimos anos para melhorar, mas é que a saúde em Angola tem duas vertentes, a privada, que tem a tomada de decisão mais rápido, e a pública, onde a privada atende 3,5% a 4% da população angolana. Todo o restante é atendido pelo público. Então, para o lado do governo, todos os investimentos estão sendo feitos e a infraestrutura está sendo criada. Claro, existe um longo caminho ainda pela frente. Do lado do privado, as ações são mais rápidas, então muitos dos serviços e tecnologia têm melhorado os atendimentos de algumas clínicas privadas aqui no país. E de que forma é que as tecnologias de monitorização à distância podem beneficiar os pacientes, principalmente quando se tratam de pacientes crônicos? A questão hoje da saúde é muito relacionada à questão da prevenção. Então, se você utiliza um smartwatch ou qualquer outro dispositivo, a monitorização pode ser a linha, o limiar a linha entre a vida e a morte. Então, hoje, em uma reunião em uma clínica, utilizamos um exemplo que aconteceu ontem nos Estados Unidos, que um paciente sendo monitorado 24 por 7 por dispositivos, ele acabou tendo um evento específico e a equipe médica esteve em contato com ele. Essa pessoa estava no início de um AVC, então, como foi preventivamente acionado, não teve nenhuma ocorrência. Então, é muito importante a questão da prevenção e a tecnologia está aí para nos auxiliar a isso. Certamente, quando se fala em saúde, manter a saúde, prevenção a custos, de que maneira é que, então, a tecnologia pode ajudar a reduzir custos de saúde? A tecnologia na saúde é muito mais como um gestor financeiro. Ele nos ajuda a entender ali a questão dos procedimentos, melhorar processos. Mas é muito importante que, na implementação de qualquer tecnologia, hoje, você acaba reduzindo menos tempo de atendimento, ou seja, a perspectiva de melhora para o paciente e a redução de custos. Exemplo, não utilização de papel em hospitais já reduz um custo imenso. O fato de exames de imagiologia, a impressão da imagem é muito onerosa para um hospital. Então, hoje em dia, com as novas tecnologias, a imagem é tratada pelo próprio sistema. E o utente tem acesso à sua imagem através de um link onde ele baixa. Ou seja, ele tem acesso a um arquivo, não precisa ter impressão. Isso gera uma economia muito grande para a unidade hospitalar. Muito bem. O que podemos, então, esperar do futuro da saúde digital? O futuro está acontecendo hoje. Se a gente olhar para algumas realidades, o que a Angola está trabalhando para melhorar, para chegar a atingir alguns degraus, é o que os outros países estão já construindo novas tecnologias. Pode dar alguns exemplos do que já se faz em outras realidades? Posso? Posso. Existe um projeto com a I, que é chamado Arda, que é um projeto da Google. É um projeto conhecido. O que é que o Arda faz? Ele faz a leitura da Iris em qualquer país do mundo. Essa imagem é lida e processada fora e vem com possíveis diagnósticos. A diabetes só pela leitura da Iris. Então, é gratuito. A leitura demora zero segundos. Zero dois, zero três. A grande diferença é a questão do link de comunicação para levar. Mas existem diversos outros projetos. Muitos ligados aí. É muito utilizada a questão da inteligência artificial em soluções hoje. Se essa tecnologia, por exemplo, for aberta e disponibilizada, imagine que nas escolas, só o fato de uma criança, antes de entrar e passar a leitura, isso pode ser registrado em saúde quanto antes. Ou seja, detectar qualquer situação, a chance de solução do possível problema é muito próximo de 100%. Isso para qualquer doença, inclusive quanto a câncer. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia robótica. As pessoas podem descansar neste procedimento de cirurgia robótica? Totalmente. Hoje, a robótica vem auxiliar ao médico para cirurgias, principalmente cirurgias neurais milimetricamente calculadas. Então, existem diversos estudos que existem cirurgias sendo desenvolvidas em hospitais em outros países. Um médico pode operar, estando nos Estados Unidos, fazer uma operação em Londres e vice-versa, ou no Brasil, ou em Portugal. Alguns hospitais, não são todos, que estão adotando a questão do robô. Tanta cirurgia pode ser feita local como remota. E é totalmente confiável. Se tivermos que fazer uma comparação entre a cirurgia robótica e a humana, os resultados, eu ia falar em resultados, temos mais? Estatisticamente, esse é um dado difícil de falar, porque a comunidade médica, o fato é que uma cirurgia robótica para um determinado tipo de enfermidade neurológica, é feita 10 a 15 vezes mais rápido. Agora, o sucesso das operações é que não temos dados estatísticos fiáveis hoje. Ainda é questionável? Não é que seja questionável. A comunidade médica ainda está no processo de reaprovação, ou de criando novos modelos para isso. O fato é, a mesma cirurgia, que demora 10, 15, até um pouco mais, sendo feita com o robô, ela de 10 a 15 vezes mais rápida. O resultado dela, e o sucesso ou não do procedimento, depende de uma série de fatores. Engenheiro, como é que as startups tecnológicas podem, então, influenciar o setor da saúde? As startups em si, o conceito é muito de trazer inovação. E o que mais a saúde tem utilizado no dia a dia e precisa são de inovações. Vou citar um exemplo muito de Angola, especificamente. Não posso citar o nome do aplicativo, mas foi desenvolvido, caro, por estudantes angolanos, um aplicativo que, onde você estiver e precisar comprar algum medicamento, ele faz um mapeamento das farmácias mais próximas a si. Parece bem simples, mas hoje é muito utilizado pela população que tem alguma dificuldade de identificar onde é que tem um posto ou uma farmácia mais próxima de si. E tem um conjunto de outras soluções utilizadas no mundo. Essa que eu citei da Arda, posso depois mandar um link para a consulta, que é público, foi um startup que iniciou. O Google foi e comprou e só tem melhorado a questão do AI. Implicações éticas no uso da tecnologia na saúde? Pronto, a ética e tecnologia tem que andar de mãos dadas. Aqui em Angola tem uma lei da APD, que é a Agência de Proteção de Dados, que tem que ser seguida. Então, qualquer aplicativo, qualquer norma que queira entrar em Angola deve seguir essa lei que baliza a questão ética. Já agora, como é que as tecnologias de saúde podem contribuir para a prevenção de saúde de doenças? Perdão, se está correto. De doenças é a prevenção precoce. Então, não existe smartwatches ou outro tipo de aparelhos, não existe solução para uma saúde melhor se não houver um diagnóstico preventivo. Então, a tecnologia deve trabalhar junto na saúde para tentar mapear com antecedência. Existem diversos projetos no mundo, como análise de código de genoma e vários outros. Muito bem. Qual é o papel que a inovação tecnológica desempenha na qualidade dos cuidados de saúde? No meu ver, e aí eu sou suspeito, porque com a utilização da tecnologia na saúde, a percepção para o utente melhora muito. Vou citar um exemplo. De vez de você ir no hospital, hoje você pode fazer a sua consulta ou o seu agendamento online. E aí vamos voltar a falar na teleconsulta. Você pode ter uma teleconsulta em casa. Ou seja, a minha percepção de não precisar ir para um hospital, de não precisar ter que ir falar com o médico. E eu posso estar na minha casa, no escritório, onde for mais conveniente naquele momento. A minha percepção vai ser de ganho. Então, a tecnologia tem ajudado muito isso. O contexto é que a tecnologia consegue levar o médico. O rácio médico hoje aqui em Angola é um rácio baixo. Não é específico de Angola. Isso é na África, como em muitos países fora, você também tem um rácio baixo de médicos. Com a teleconsulta, o único médico pode dobrar ou triplicar o número de atendimento. Então, eu não tenho dúvida que a tecnologia tem ajudado muito a transformação da saúde, sim. Doutor, se olharmos há 20 anos atrás, não se falava nessa parceria entre tecnologia e saúde. Como é que é a realidade do estudante da saúde? Ou seja, como deverá ser, ou como passa a ser, então, agora a realidade do estudante de saúde? Terá novas disciplinas? Como é que serão outros desafios? Porque agora é tecnologia e saúde. A evolução é contínua. A tecnologia cresce todo dia. A saúde, o conceito da saúde é salvar vidas. A saúde nem vai melhorar, o conceito da saúde é salvar vidas. A tecnologia é que todos os dias acabam tendo novas áreas, novas aplicações. Mas o estudante terá novas disciplinas naquilo que é o seu currículo? Eu vou usar o seu exemplo de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, boa parte das cadeiras de engenharia, de cursos que existem hoje, que não existiam no passado, nem existiam. Eu imagino que há 10 anos à frente, metade dos cursos ou metade das cadeiras também serão outras. Então, a evolução realmente é contínua. O fato é, em qualquer carreira, não só na medicina e na tecnologia, a educação continuada faz a diferença. Eu não sei responder, mas eu tenho certeza que a evolução... A gente pegando o gráfico de crescimento, de conhecimento que a gente tem nos últimos 20 anos, é exponencial. Os números são de tratamento de dados. No passado, tinham pouquíssimas informações, o volume de informações é muito grande. Então, dos últimos 5, é mais que o triplo do que os últimos 15. Então, é exponencial. Doutor, eu queria que deixassem uma mensagem particularmente aos estudantes de saúde, no que toca a caminhar esta simbiose entre tecnologia e saúde. O que eu poderia deixar de ver é que os estudantes conseguissem olhar com carinho para a saúde de um formato fora da caixa. Ou seja, tentar identificar, esquecer um pouco a saúde e esquecer um pouco a tecnologia e lembrar que por trás da saúde é o ser humano. Isso, tendo um entendimento mais humanizado, vão conseguir criar soluções personalizadas para a saúde. E isso é o que tem feito diferença na tecnologia. O conceito das startups surge para resolver problemas específicos. Já agora, para terminarmos, uma mensagem aos internautas que nos acompanham, que futuramente poderão se deparar num consultório e estarem diante de uma telemedicina, uma cirurgia robótica. Então, uma mensagem aos nossos internautas. Bom, o futuro está aí, não vai chegar amanhã. Vale a pena confiar. Vale a pena confiar. E é assim, tem que correr atrás e estudar. O futuro já é hoje. O que a gente está fazendo é vendo a construção de um futuro melhor para amanhã. Mas é tudo o que a gente está plantando hoje. E o que a gente vê hoje e amanhã será melhorado, vamos dizer assim. Então, para os jovens e estudantes, que são o nosso futuro, é tentar entender como é que está sendo a evolução e sugerir novas. Engenheiro, na realidade, é um tema que não se esgota e, acima de tudo, muito pedagógico. O nosso muito obrigado, então, uma vez mais, por ter aceito o nosso convite, partilhar, então, um pouco daquilo, não diria um pouco, e partilhar do seu saber sobre este grande tema que é o desenvolvimento da tecnologia no desenvolvimento do setor da saúde e como isso pode impactar o paciente. Uma vez mais, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Já sabe, caro internauta, é sempre um prazer trabalhar para si. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.